E aí, tira aí, tira aí, tira aí, beleza? E aí, tudo certo? O dia que tá bom, o dia? O dia que eu não vou passar uma fatinha sobre uma cereira? 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 Café de cereira? Você precisava ter visto para ele que apareceu o cara do dia aqui, né? Ele é linda! Tava falando assim agora? Isso aí, né? Tico em si, né? Tô igual a esposa do meu! Eu não sei se você vai passar. E aí, você vai passar. E aí, você vai passar? É? Eu não sei se você vai passar. Eu não sei se você vai passar. Eu nem tava com a lenda.